Esse é o Tamirão, o Traçadão O cara lá de Sinop Mexeu no motor dele Ficou uma potência pra subir No bico do BH Tamirão Tamirão Bota pneu no chão do caminhão Bota pneu no chão do caminhão Bota pneu no chão do caminhão Onde tem esse café hoje? Onde tem esse café hoje? Nem tem esse café Um garrafinho de café É irmão, aqui o negócio tá feio Eu acho que pra balanhar ele vai Se mexer aí Pra puxar Aí tem que ir aqui Tratou e nem caminhão não pulga Mas o carro aqui Mas não puja Não puxa Puxa não Não puxa, ele tá calçado diferencial em cima do pau E aí tem que ter um trem que segue Mete rápido O irmão ficou com tanta raiva O caminhão dele caiu e matou a capivara aí